A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura afirmou na terça-feira que reduzir o desperdício alimentar pela metade evitaria que até 153 milhões de pessoas sofressem de fome. Ao mesmo tempo, diminuiria em 4% as emissões de gases do efeito estufa. Segundo relatórios sobre as perspectivas do setor agrícola até 2033, esta meta é considerada extremamente ambiciosa e exigiria mudanças profundas tanto por parte dos consumidores como dos produtores. A FAO calcula que quase um terço dos alimentos destinados ao consumo humano são perdidos ou desperdiçados. Isso representa um grande subaproveitamento de recursos como sementes, fertilizantes, água e energia. Também reflete em emissões de gases evitáveis que contribuem para o aquecimento global. Nos países em desenvolvimento, os agricultores não dispõem de instalações adequadas para conservar as colheitas em bom estado. Em outras nações, o consumo excessivo gera toneladas de alimentos desperdiçados. As frutas e os legumes são mais da metade das perdas e desperdícios devido à natureza perecível e ao curto prazo de validade. O relatório diz que reduzir o desperdício alimentar poderia aumentar significativamente a oferta de alimentos em todo o mundo, porque mais produtores estariam disponíveis e os preços cairiam.